Isso é Rodrigo Tizadinha E é pra tocar no caredão Ovinha, tu tá querendo, eu sei que tu tá gostando De fazer o que tu quer, então desce e rebolar Ovinha, tu tá querendo, eu sei que tu tá gostando De fazer o que tu quer, então desce e rebolar Repara esse bumbum, desce no chão rebolar Rebola o bumbum e eu vou te macetando Ovinha, tu tá querendo, eu sei que tu tá gostando De fazer o que tu quer, então desce e rebolar Ovinha, tu tá querendo, eu sei que tu tá gostando De fazer o que tu quer, então desce e rebolar Repara esse bumbum, desce no chão rebolar Rebola o bumbum e eu vou te macetando Ovinha, tu tá querendo, eu sei que tu tá gostando Você gosta de coisa errada Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se iluda com minha cara de boca Em cima do meu garoto você vai Você gosta de coisa errada Isso é Rodrigo Pesadinha Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se iluda com minha cara de boca Em cima do meu garoto você vai sentar Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se iluda com minha cara de boca Em cima do meu boneco você vai Você gosta de coisa errada Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Minha piranha não se iluda com minha cara de boca Fiquei sabendo que ela gosta de aventura A sonhadinha gosta de um pula-pula Ela piscou pra mim e eu já me liguei Não quer brincar, não ouvi, então desce pro play Não quer brincar, não ouvi, então desce pro play Vem na montanha rusa Senta, desce, sobe e vai, balança na bunda Vem na montanha rusa Senta, desce, sobe e vai, balança na bunda Senta, desce, sobe e vai, balança na bunda Senta, desce, sobe e vai, balança na bunda Senta, desce, balança na bunda Fiquei sabendo que ela gosta de aventura A sonhadinha gosta de um pula-pula Ela piscou pra mim e eu já me liguei Não quer brincar, não ouvi, então desce pro play Não quer brincar, não ouvi, então desce pro play Vem na montanha rusa Senta, desce, sobe e vai, balança na bunda 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 Se tu tá carena, vem pra cá, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra pôr de cabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no chope, vou lançar do de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá carena, vem pra cá, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá carena, vem pra cá, bafora o lança Essa menina é piranha, não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério, mano Só quer minha grana, ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá carena, vem pra cá, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra pôr de cabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no chope, vou lançar do de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá carena, vem pra cá, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá carena, vem pra cá, bafora o lança Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha Brota lá em casa com a sua amiga piranha E sem Rodrigo Pesadinha Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça E a galera reunida, não tá ligando pra nada Pesadinha dos 600, só estrala nos 60 De Mateus rola solto, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça E a galera reunida, não tá ligando pra nada Pesadinha dos 600, só estrala nos 60 De Mateus rola solto, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça E a galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, só estrada nos 60 Desmanteiro rola solto, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça E a galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, só estrada nos 60 Desmanteiro rola solto, quero ver quem aguenta Pesadinha dos 600, só estrada nos 60 Se tem mole pra nós, nós passa o peru Se tem mole pra nós, nós passa o peru O Chavim tá no comando e tu jogando esse bumbum O Chavim tá no comando e tu jogando assim ó Se tem mole pra nós, nós passa o peru O Chavim tá no comando e tu jogando esse bumbum O Chavim tá no comando e tu jogando assim ó O Gaú, o Gaú, o Gaú 150 é o BPN, 9 é sopis pra tu, se tu é mole pra nós quando vê já mete aí o peru 150 é o BPN, 9 é sopis pra tu, se tu é mole pra nós quando vê já mete aí o peru O Gaú, 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 o Gaú Alô, pedaloso! O Gaú, o Gaú, o Gaú, o Gaú O Gaú, 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 o Gaú 150 é o BPN, 9 é sopis pra tu, se tu é mole pra nós quando vê já mete aí o peru 150 é o BPN, 9 é sopis pra tu, se tu é mole pra nós quando vê já mete aí o peru O Gaú, o Gaú, o Gaú, o Gaú, o Gaú, o Gaú O Gaú, 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 o É Rodrigo Cruzadinha A caminho do brega eu vou que voar Sentaram a brabo bailar começou Ela de chatinho chamou o beijo safada A caminho do brega eu vou que voar Bora da Laurinho, da Moral Produções Bora tratar os paredão o inferno A caminho do brega eu vou que voar Sentaram a brabo bailar começou Ela de chatinho chamou o beijo safada Eu vou a Brian É Rodrigo Cruzadinha Agora entendeu efeito Vou o Gabi E 순간itir É orte Viva 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 V Do lado só, toca no topado, só toma no ar, tem piscina a mão Eu não tô ligado pra nada, ou tem até mulher pelada E já estão no cardiginho, ou tudo louca, na seta pra mim E sem Rodrigo Pesadinha Eu chamei a novinha pra dançar, piseira, aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar, piseira, aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu sou pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar É só pra, 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 um dá pra lá, um dá pra cá É só pra, 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 tô ficando parado vendo ela remolar Jumim e C3, horas da Vita e Terezinha, tamo junto Eu chamei a novinha pra dançar, piseira aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar, piseira aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento É só pra, 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 um dá pra lá, um dá pra cá É só pra, 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 tô ficando parado vendo ela rebolar É só pra, 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 um dá pra lá, um dá pra cá É só pra, 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 tô ficando parado vendo ela rebolar É só pra, 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 pra Um dá pra lá, um dá pra cá É só pra, 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 pra Tô ficando parado vendo ela remolar Tá pra, 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 ela Isso é Rodrigo Pensadinha Falou, seu amor Já passou das dores, e você ainda não chegou Não apareceu, só meti o som pra amenizar a minha dor Amor, no meu quarto estou, o som do me pegou De repente você, do meu lado, te beijei, te abracei Me senti tão feliz com você, mas o barulho eu ouvi E quando eu acordei, e eu não te encontrei Pelo seu nome eu te amei, e logo me desesperei Saí correndo, te procurando Então chorei por perceber, que foi só o som de ver É pra se apaixonar Bora dar na unidô Amor na produções Já passou das doze, você ainda não chegou Não apareceu, só meti o som pra amenizar a minha dor Amor, no meu quarto estou, o som do me pegou De repente você, do meu lado, te beijei, te abracei Me senti tão feliz com você, mas o barulho eu ouvi E quando eu acordei, e quando eu acordei E eu não te encontrei Pelo seu nome eu te amei, e logo me desesperei Saí correndo, te procurando Então chorei por perceber, que foi só o som de ver E quando eu acordei, que foi só o som de ver E quando eu acordei, que foi só o som de ver E seu Rodrigo Pesadinha 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 Renan Cedes, fora Dudu, esporta a rodada, tamo junto Alô Jardel de Farias Brito Tô bom amigo, vou te cantar, onde ela bota o cajera A novinha me pegou, ela me deu um show de amor Batonei, começou no carro, chegando em casa ela me arrastou pro quarto Respeita a pressão, novinha tu lascou meu coração Quero de novo mozão Ela só tem farinha de beber, farinha de beber Desse quase parede, ela bota pra tremer Ela só tem farinha de beber, farinha de beber Desse quase parede, ela bota pra tremer 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 Isso é Rodrigo Pizadinha Já acostumei a ser solteiro e esqueci como namora É que não se apega, tô partindo, deu a hora Vai enchendo o saco com esse papo de namoro Mas essa água aí, eu não beco de novo Mas essa água aí, eu não beco de novo Mas essa água aí, eu não beco de novo Mas essa água aí, eu não beco de novo Chama na pressão, deixa pra lá Te vai namorar, vai ficar no rock, mas eu não vou aceitar Deixa pra lá, te vai namorar Vai ficar no rock, mas eu não vou aceitar Deixa pra lá, te vai namorar Vai ficar no rock, mas eu não vou aceitar Deixa pra lá, te vai namorar Vai ficar no rock, mas eu não vou aceitar Já acostumei a ser solteiro e esqueci como namora Pega e não se apega, tô partindo, deu a hora Vai enchendo o saco com esse papo de namoro Mas essa água aí, eu não beco de novo Mas essa água aí, eu não beco de novo Mas essa água aí, eu não beco de novo Mas essa água aí, eu não beco de novo Deixa pra lá, te vai namorar Vai ficar no rock, vai ficar no rock, mas eu não vou aceitar Deixa pra lá, te vai namorar Vai ficar no rock, mas eu não vou aceitar Deixa pra lá, te vai namorar Vai ficar no rock, mas eu não vou aceitar Deixa pra lá, te vai namorar Vai ficar no rock, mas eu não vou aceitar Tchau, tchau, tchau